Denúncia. Um funcionário de uma empresa credenciada de vistoria do DETRAN em Teoflotone foi conduzido à delegacia. A polícia quer saber se ele tem participação em uma suposta irregularidade na prestação do serviço. O delegado de trânsito flagrou um cliente que pagou ao suspeito por serviços não autorizados pelo órgão. Equipes da delegacia de trânsito cercaram a empresa credenciada a prestar serviços de vistoria em veículos. Ela fica às margens da BR-116 em Teoflotone. Em seguida, a operação policial foi em uma estampadora credenciada. A suspeita é que, na vistoria de veículos, os clientes eram direcionados a determinada estampadora de placas automotivas. O delegado de trânsito em Teoflotone, Robert Levi, diz que as empresas credenciadas junto ao DETRAN vão ser investigadas em duas condições de infração, uma penal, outra administrativa. Nós apuramos uma denúncia anônima em que uma empresa de vistoria daqui de Teoflotone, uma empresa credenciada, ela estaria obrigando os seus clientes, as pessoas que procuravam eles para fazer o serviço de vistoria veicular ou para transferência de propriedade ou para emplacamento de veículos zero quilômetro, eles estavam obrigando que esses clientes que se encontravam nessa empresa de vistoria fossem obrigados a contratar a placa alfanumérica com ele. Ainda na empresa credenciada de vistoria, o trabalho de um vistoriador virou alvo de investigação por desvio de conduta segundo o delegado. A gravidade está tanto quando eles exigem a troca, mesmo a troca não sendo devida, como quando eles oferecem o serviço de emplacamento de veículos zero quilômetro. A parte de emplacamento não compete a elas. Essa parte de emplacamento, se o proprietário do veículo não quiser fazer ele mesmo, ele vai contratar um despachante. Essas empresas jamais podem funcionar como despachantes. O serviço de vistoria veicular terceirizado do DETRAN entrou em funcionamento em Teoflotone ano passado. Mais de dez empresas foram habilitadas. Todas seguem resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em Minas Gerais existem 1.375 empresas credenciadas de vistoria que operam em 349 municípios. Elas não podem oferecer, segundo a portaria do DETRAN, nenhum serviço de despachante. Tem que se atere especificamente ao serviço apenas de vistoria veicular. Eles não podem fazer processos de transferência de propriedade, eles não podem fazer placas e é justamente isso que está ocorrendo. No caso dessa empresa que nós fomos hoje apurar a denúncia, ela não só obrigou a feitura de placas Mercosul, como ela ofereceu o serviço de emplacamento. O vistoriador é investigado, segundo o policial, por direcionar o serviço e receber um determinado valor pela indicação, segundo a denúncia. Eles gaguejaram muito, eles não conseguiram responder, entendeu? E nós só vamos saber agora na feitura do flagrante que nós vamos realizar aqui. Se comprovadas as suspeitas sobre o vistoriador, o delegado prevê que ele pode sofrer punições penais e administrativas. Nós vamos apurar se nós estamos diante até mesmo de uma organização criminosa, porque a gente tem que saber a participação de todos os envolvidos, porque uma estampadora de placa, ela também passa por um crivo do próprio Detran. Então, por exemplo, quem compra uma placa alfanumérica, ela tem que fornecer os seus dados para sair a nota fiscal. Na hora que a pessoa vai lá pegar a placa, é exigido, é tirada uma fotografia do rosto daquela pessoa, passa a impressão digital. Então, a estampadora não pode entregar para qualquer pessoa, ela pode entregar para o proprietário do veículo ou para algum procurador. A Delegacia de Trânsito vai ampliar investigações e denúncias contra outras empresas da cidade, de acordo com o policial. Essa empresa foi a que chegou mais informações que coisas ilícitas, práticas ilícitas estavam ocorrendo dentro dela. Mas estão chegando informações que outras empresas não estão agindo de acordo. Por meio de nota, a empresa esclarece que, abre aspas, só faz placas mediante a autorização do Detran, seguindo todas as normas exigidas em sua portaria. Todas as placas são registradas em seu QR Code no sistema integrado ao Detran. A empresa e o funcionário não têm vínculo com nenhuma empresa de SV ou pessoa terceirizada. E se colocada, e se coloca à disposição para verificar o sistema interligado ao Detran. Todos os esclarecimentos já foram prestados na Delegacia de Polícia Civil na data de ontem, dia 4 de junho de 2024, fecha aspas.